No domingo, Cachoeira do Sul recebe trovadores de todos os cantos do estado para a 18ª edição do Festival Cachoeira em Versos. Vamos conhecer um pouquinho sobre esta tradição cultural e também sobre o festival na reportagem de Lena Caetano. Trovador. Genericamente, essa palavra define aquele que canta ou declama poemas e composições próprias ou alheias. Trova é a interpretação de uma composição acompanhada por música. Aqui no Rio Grande do Sul, a trova é uma tradição, uma forma de manifestação popular que com o passar do tempo ganhou vários estilos. E uma das marcas maiores é o improviso e a criatividade dos trovadores. A plateia está animada e a plateia está animada. Hoje eu bato no mambuco, pego ele com cabelo, com boina, com leite e tudo. Com isso, saudáveis competições são tradicionais e se estabelecem como forma de competição, mas principalmente como forma de socialização, convivência e também disseminação das vivências e culturas gaúchas. Na década de 1970, os gaúchos se divertiam com os embates entre Teixeirinha e sua companheira, Mery Terezinha, Gildo de Freitas e Teixeirinha e tantos outros. E entre os estilos mais populares de trova gaúchescas estão o Mi Maior de Gavetão e a trova estilo Gildo de Freitas. Qualquer um serviço era uma diversão, eu lhe dava no campo, cantando com os bichos, porque pra cantar eu trouxe vocação. O Mi Maior de Gavetão, ela tem, são versos de seis linhas e é muito antiga. Segundo os historiadores, ela veio junto com os portugueses aqui para o Rio Grande do Sul. Então nós temos a diferença nas regiões. O Brasil, já que é um país continentino, nós aqui fizemos verso e aprendemos Deus de novo. Aliás, já nascemos com esse dom de fazer verso, com o Mi Maior de Gavetão, que é a trova mais tradicional do Rio Grande do Sul. Mi Maior de Gavetão, que nasceu nesta querência, eu sigo cantando assim, assim é nossa existência. TV é a novo tempo, que é campeã em audiência. Que é campeã em audiência, sei que tu trova bastante, eu cantando com você, sei que não tenho revente. E trova é o gauchismo, em homenagem ao Rio Grande. Então, após a morte do Gelo de Freitas, os trovadores que estavam em um atampamento, e onde tinha um acordeonista puxando a gaita, tocando esta música de definição do grito, eles acharam por bem fazer verso na hora, neste ritmo, nesta melodia, nesta linha melódica. O que aconteceu? Hoje é oficializado no Rio Grande do Sul o Mi Maior de Gavetão, e também a trova estilo Gelo de Freitas. Em homenagem a ele. Em homenagem ao Gelo de Freitas e à música de definição do grito. Me chamo de grosso, eu não tiro a razão, eu reconheço a minha grossura. É verdade, minha gente, eu falo, não tem suspeita. Quero dizer a verdade, a minha rima é bem feita. É muito cedo, gaúcho, levanta e também se deita. Se encontra lá no infinito, a definição do grito do amigo Gil do Freitas. Do amigo Gil do Freitas, no mesmo imbano eu vou. Cantava para os novinhos, pra vovó e pro vovô. É bonito de cantar e eu explico e lá me vou. Estes são versos bonitos da definição do grito que o Gil do nos deixou. Isso é uma inspiração que já vem com a gente, a gente que é gaúcho, que gosta de conservar, preservar, assim, essa parte do gauchismo. Isso aí, pra mim, sim, realmente, como gaúcho, é muito importante. Tudo isso que você viu até agora é uma forma que encontramos de chamar a sua atenção para um evento que acontece no próximo domingo aqui em Cachoeira do Sul. Cachoeira em Versos. Uma atividade que já está na 18ª edição, realização anual do Galdério Pispirica. O Galdério Pispirica aqui é radialista, é tradicionalista também, e realiza este evento, onde reúne a gauchada para cantar, para trovar. É domingo agora, né, Pispirica? Mais um festival de trovas será realizado agora no domingo, dia 22, aqui no Circo Operário, na Rua Saldanha e Marinho, 5,76. Pispirica, qual vai ser a dinâmica do evento? A inscrição é na hora? Quem pode participar? Olha, os trovadores começam a chegar às 8h30 da manhã, e 8h30 da manhã o Vorninho já está escrevendo os trovadores. Às 10h30 da manhã encerra as inscrições, e aí o Vorninho tem uma reunião com os trovadores, conforme vai ser o tema, como é que vai ser. Premiação, qual vai ser a premiação? Premiação, em primeiro lugar, estilo Gil de Freita, é me maior de gavetão, 800 reais, 250, 150 e 100 e troféu. E no estilo Gil de Freita, 300, 250, 150 e troféu para aqueles que foram classificados. Pispirica, o convite aí para o telespectador do NTSU, da TV Cachoeira, para participar deste evento no domingo? Pois é, a gente está convidando que venha. O almoço é um almoço bem campeiro, preço de 20 reais, pode ligar aí no 992-6880-84, que o Caldeiro está desde cedo com a minha equipe trabalhando e a família também. E contamos com a presença de vocês também, para mais uma vez dar uma força para nós mostrar para o Rio Grande a quantia de trovadores que nós vamos ter em Cachoeira, se Deus quiser. Quem quiser assistir, acesso livre? Não vou comprar ingresso, a portaria só paga para almoçar, quer dizer que não paga para entrar e nem para sair também, tá bom? O NT Sul desta sexta fica por aqui, um excelente fim de semana para você. Até segunda! Legenda Adriana Zanotto